Não tem medo de polícia e de batida de soldado E o barfômetro não detecta quem está embriagado Quem vem aqui é lembrado porque é bem recebido O ambiente é propício, o cantador é querido E por isso que o ambiente conosco é comprometido O repente é produzido, mas é feito de repente Mas aos sapos culturais quem vem a este ambiente Tanto alimenta o corpo como alimenta a mente Quem vem a este ambiente não pode sentir complôs Além da boa puxada também tem baião de dois E quem comer não vai sentir dor de barriga depois A primeira é com nós dois, já que a dupla se completa Mas todo sábado vai ter a cantoria seleta E quem tem juízo e usa sabe o valor de um poeta Notei a sala repleta e a plateia reunida O rancho fica no alto do lado passa a avenida E achei um lugar propício pra quem quer gozar a vida Hoje a tarde prometida não é de grito e de briga Mas é de verso tão doce feito da maneira antiga Que se não juntar barata mais vai reunir por mim Quem tiver gostando diga em palmas pra um lugar eu peço Tô vindo a segunda vez e estou feliz e confesso Hoje é a segunda vez e já tô pensando o regresso Hoje aqui não é congresso, é repente bem polido Não vai ter verso cortado nem baião muito comprido Pra não cansar a garganta e nem a plateia ou ouvir Valeu, cadê os aplausos pra Raulino Silva e Erasmo Ferreira